Ela pediu pra mim botar e o leve botou Ela pediu pra mim só cair e o leve estuprou Ela pediu pra mim dar tapa no popô, tapa no popô Você pediu, você vai tomar, é só botar, botar, tá Me tô fatia, eu tô botou, só botar, tá Confiando em Deus, tá? Que eu espero, tá? É, o que eu sonho? Que você tenha mais medo, tá? Sacou na minha cadeira, ela geme Minha pede beat up a number one Eles querem o segredo da fama Forte, sete, chaves, toda a minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse tosla, calche, tamarosa, asa Ela desce na pique, ela joga, pouco de couro, não mancha de soda E eu, joga esse tosla, asa, calche, tamarosa, asa Ela desce na pique, ela joga, pouco de couro, não mancha de soda Não mancha de soda, não, não Autodidata é meu fundo Sempre aprendi a fazer